Ação, romance, efeitos especiais, tiros. Você tá pensando que é mais um grande lançamento de Hollywood? Não, é Dois Coelhos. Nova produção nacional com Alessandra Negrini e Caco Sciocler. E a TV Guia conversou com o elenco e diretora e mostra tudo pra você a partir de agora. Ele tá correndo, ele tá correndo! Alessandra, no filme você interpreta uma promotora cheia de facetas, que sofre certas síndromes, enfim. Como é que foi pra você fazer essa personagem num filme bem diferente, né? Que misturação, suspense. Romance. Foi sensacional. O filme é surpreendente. Eu mesma me surpreendi com o filme. A Júlia é uma heroína bandida. E eu adorei fazer, adorei fazer. Eu acho que o filme tem uma maior linguagem, com pop, com uma pegada bem diferente. O roteiro era muito divertido, né? Porque o roteiro ia te dando surpresa, atrás de surpresa, atrás de surpresa. Eu fico muito feliz de ter feito, né? Assim, geralmente você, o ator se esforça por revelar da maneira mais clara possível os sentimentos do seu personagem, né? E esse personagem não. Ele é todo construído no contra-fluxo. Ele não pode mostrar o que ele tá pensando de verdade, né? E é um personagem de pouquíssimas cenas, com pouquíssimas falas. É um personagem todo construído no olhar, no silêncio, no contra-fluxo. Eu adoro fazer vilão. Então, primeira coisa, eu falei, ah, legal. Foi o vilão da história. Agora, o que me encantou muito foi o fato do roteiro ser um quebra-cabeça, um mosaico, assim. Eu vejo que o espectador fica preso pra tentar montar as peças do quebra-cabeça e entender quem tá trapaceando quem, quem que passou a perna, onde. Eu queria fazer um filme que falasse dessa coisa dos criminosos e os corruptos. E no meio, um cidadão comum, um cara oprimido no meio dessas coisas. E esse cidadão comum, ele representa meio que o cidadão brasileiro, né? Não tive nenhuma inspiração direta, mas obviamente que são filmes que eu vi a minha vida toda, assim. Eu gosto muito dos filmes do Guy Ritchie, por exemplo, que tem um estilo visual bacana. Gosto do Christopher Nolan, que fez a origem, como eu falei, o Cidade de Deus, um dos filmes que mais me inspirou como cineasta, como o cara meio que precisa fazer cinema mesmo. Isso aqui, pô, tá sendo feito no Brasil, esse cara fez isso, eu tenho que fazer também. Eu queria convidar vocês pra assistirem Dois Coelhos no cinema. Eu queria muito que vocês vissem, porque é um filme diferente de tudo que vocês já viram. É o Brasil mostrando que pode fazer o cinema que ele quer fazer, prestigiem. Obrigado.